Milhões de vidas são salvas anualmente por vacinas, mas você aí, sabe como tudo isso começou? No século XVIII, Edward Jenner utilizou o vírus da varíola bovina para imunizar contra a varíola humana. Após a observação de que pessoas que cuidavam de gado não desenvolviam a doença, Jenner inoculou um garoto chamado James, de apenas 8 anos de idade, para testar os efeitos desse método. Após isso, inoculou o vírus da varíola humana no garoto, que se tornou imune. Começava aí a saga da forma mais eficaz de combate a doenças. Décadas depois, Louis Pasteur e Jonas Salk desenvolveram vacinas para a raiva e a poliomielite, sendo Pasteur o inventor do termo vacina. O termo vacina deriva da palavra latina vaccinus, que significa aquilo que é derivado de vacas. Antes da vacina, a varíola era uma das doenças mais mortais da época, com taxas de mortalidade de até 30%. Só no século XX, estima-se que a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas, tendo uma taxa anual de 4 milhões de mortes. Vacinas como a do sarampo mudaram a história, prevenindo milhões de casos, tendo até mesmo erradicado várias doenças, como a própria varíola, que se tornou a primeira enfermidade oficialmente extinta por meio de vacinação em 1980. A vacinação ainda é uma ferramenta fundamental para a saúde pública. Cerca de 4 milhões de vidas são salvas anualmente devido a programas de vacinação infantil. O programa expandido de imunização, iniciado em 1974, já salvou cerca de 154 milhões de vidas, principalmente de crianças menores de 5 anos de idade. Além disso, o programa foi responsável por uma queda de 40% na mortalidade infantil global. Apesar de todo o progresso feito na área, ainda hoje enfrentamos muitos desafios. Com o avanço das fake news, a hesitação vacinal começou a ameaçar todos esses avanços. A desinformação leva a surtos evitáveis, como o recente aumento de casos de sarampo, que atingiram inclusive o Brasil. Histórias de sucesso mostram que a informação e a ação comunitária podem mudar esse cenário ruim. A educação e a conscientização social são ferramentas imprescindíveis para combater a hesitação vacinal. Procure fontes confiáveis para se informar. Vacine-se e ajude a proteger a você e a sociedade.